Matheus, é isso aí. Então, é isso aí. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mais uma vez, Matheus. Pra todo mundo, todos os nossos amigos, mas pra o dia inteiro, Matheus. Tá bom? Isso, Matheus. Feliz Natal. Obrigado. Parque Botânico do Ceará, 23 de dezembro de 2015. E esse lugarzinho aqui, a gente, de vez em quando, tá aparecendo nele, porque a gente anda muito aqui mesmo. É um dos lugares de interesse do Matheus e que tem nos ajudado muito em momentos bem complicados. Né, Matheus? É isso aí. Tchau. Tchau.